Na valente terra nordestina Pesquisa realizada no trecho compreendido entre as cidades de Umirazal e de governador Dixepte Rosado. Por meio de vários relatos transmitidos pelos descendentes dos que testemunharam os fatos de 1927 que a figura do cangaceiro Lampião assumiu uma interessante conotação positiva. Várias vezes foi dito que ele não era ruim, que ele não era tão mal. No entendimento da maioria das pessoas entrevistadas, eram os outros cangaceiros, ou o resto da tropa, aqueles que realmente praticaram as ações mais negativas, mais malévolas. Especialmente Sabino, Jararaca e Macilom. Praticamente quase não se ouvia a menção dos nomes dos outros cangaceiros ao longo do caminho, ficando esses três celerados como os mais recordados negativamente. Por meio da tradição oral e do material publicado nos livros existentes sobre esse tema, Lampião pontualmente praticou alguns gestos de boa vontade ao longo desse largo caminho, principalmente com mulheres gestantes ou que se encontravam em estado de resguardo. Aparentemente, essas suas boas ações lhe grandearam entre os potiguares da zona rural invadida uma imagem que ao longo de décadas cada vez mais foi se transformando em positiva. Em relação a Sabino, como todos naquela turba, foi um cangaceiro que praticou toda sorte de crimes por onde passou no Rio Grande do Norte, principalmente surras. Contudo, percebe-se que aparentemente a imagem negativa dele tinha uma forte ligação com a cor da sua pele. Para se referir a Sabino, não foi nem um pouco raro encontrar relatos em que sobraram termos como o safado do negro Sabino, o negro medonho do Sabino, o negro nojento do Sabino e outros que descambaram para termos impublicáveis. Seja qual for o termo, sempre havia o adjetivo negro presente. Jararaca é um caso à parte. O negro valente de Buique, Pernambuco, alto e forte que, segundo os estudiosos, seguia quase sempre à frente do grupo de bandoleiros, tem sua figura associada a um crime verdadeiramente assombroso. Quando Jararaca se encontrava preso e indefeso na cadeia de Mossoró, foi-lhe questionado se tinha algum arrependimento pelos erros do passado. Ele comentou que se arrependia apenas de uma coisa. Em determinado lugar, que nunca é especificado, ao se encontrar em uma casa que estava sendo assaltada pelo bando, ele pegou um risônio bebezinho nos braços e o lançou para o alto. Quando a criança vinha caindo, o cangaceiro sumariamente a punhalou ou a parou, no dizer do sertanejo, utilizando seu largo punhal. A criança teria morrido rindo, pois na sua inocência imaginava que Jararaca teria jogado para o alto como parte de uma brincadeira. Na sequência desse relato, quando Jararaca morreu, muitos fizeram questão de dizer que ele tinha pago por esse crime terrível quando ele morreu nas mãos dos policiais potiguares no cemitério de Mossoró. Para muitos entrevistados, o fim violento, covarde e cruel de Jararaca nas mãos daqueles agentes do Estado serviu como redenção do hediondo crime praticado contra a criancinha. Para corroborar com essa suposta redenção, muitos fizeram questão de lembrar do fato de Jararaca ser considerado um santo pelo povo de Mossoró. Mesmo a história dessa punhalada sendo repetida à exaustão ao longo do trajeto, esse crime nunca foi comprovado pelos principais estudiosos que se debruçam sobre o tema. Nos casos de Sabino e Jararaca, percebe-se que a violência praticada pelo primeiro, principalmente por meio de suas inúmeras surras com chicotes, colocaram-lhe numa situação de repulsa muito intensa e logo surgia a lembrança de sua negritude. Já o segundo, Jararaca, mesmo sendo igualmente negro como Sabino, ele é pouco recordado pela cor de sua pele, mas sim pelos episódios narrados anteriormente. Já em relação ao cangaceiro Macilom, que era branco, e desde a fronteira do Rio Grande do Norte com a Paraíba, dependendo do lugar visitado e de acontecimentos ocorridos no passado, sua memória se alternou entre positiva e negativa. Por um lado, nos locais onde anteriormente Macilom foi destratado pelos ricos proprietários e que, consequentemente, sofreram sua vingança já como cangaceiro, ele foi lembrado principalmente com termos como moleque safado, cabra de peia e marginal. Por outro lado, nos locais onde ele realizou positivas ações de proteção dos velhos amigos, soltura de presos conhecidos ou preservação de patrimônio, houve definições que iam desde um homem correto e de palavra até outras que apontavam Macilom como uma pessoa boa que entrou na vida do cangaço por conta dos outros. Ao questionar quem seriam esses outros, inevitavelmente a resposta foi os que tinham dinheiro e lhe trataram mal antes de ser cangaceiro. e lhe trataram mal antes de ser cangaceiro.